O meu melhor Quero te dar E me derramar aos Teus pés Ser Tua imagem e semelhança É o desejo do meu coração Se o meu corpo errar o caminho Meu coração clamará por Ti Abraça-me com Tua misericórdia Vem me envolver Tua face eu quero ver Quero vestir as roupas da santidade E mergulhar nos santos dos santos Tenho sede de Deus Eu quero conhecer Quero exalar mais de Deus O meu melhor Quero te dar E me derramar aos Teus pés Ser Tua imagem e semelhança É o desejo do meu coração Se o meu corpo errar o caminho Meu coração clamará por Ti Abraça-me com Tua misericórdia Vem me envolver Tua face eu quero ver Quero vestir as roupas da santidade E mergulhar nos santos dos santos Tenho sede de Deus Eu quero conhecer Quero exalar mais de Deus Quero vestir as roupas da santidade E mergulhar nos santos dos santos Tenho sede de Deus Eu quero conhecer Quero exalar mais de Deus Quero exalar nos santos dos santos Quero exalar nos santos dos santos